Música É no pagode, lelelé, é no pagode, é no pagode, lelelé, eu me amarrei nesse jeitinho de xamba, nesse agingado, no sorriso, no molhado e nessa boca, que graça, tem a vontade de beijar, mas é dona minha e não posso avançar, o sinal está fechado e na prensa tem radar, não posso correr, só andando devagar, devagar a gente chega, onde a gente quer chegar, todo sapatinho pra poder se conquistar, é no pagode, arte popular. É um pagode